Música Fornecer sistemas inteligentes e inovadores para empresas de vários setores é uma das motivações da Beauty Box. A empresa filha da Unicamp tem como um dos seus diferenciais unir a tecnologia de informação ao design, criando plataformas atraentes, agradáveis aos olhos e de fácil navegação. A Beauty Box nasceu há seis anos atrás como uma software house. Então o nosso foco era muito em desenvolvimento. Então a gente tinha um time de programadores, só que a gente entendeu que nenhum produto digital existe sem um design bem feito e sem um design centrado no usuário, que realmente atenda as necessidades do usuário final e que resolva as dores desse usuário. Então hoje na Beauty Box um dos nossos tripés muito forte é o time de design. Então a gente tem designers especialistas em UI, UX e especializados em prototipagem e testes de usabilidade. Com foco na sustentabilidade no meio ambiente, a empresa está desenvolvendo um sistema batizado de Arbolink. O aplicativo permite avaliar a situação das árvores no perímetro urbano e verificar se há risco de quedas de galhos ou do próprio tronco. Ainda em fase de testes, o novo sistema deve estar pronto para uso pelas prefeituras a partir de 2020. Esse projeto veio fomentado pela FAPESP. Era um desafio muito grande que é mapear o risco de queda das árvores nas áreas urbanas. Um problema tão recorrente para todos os centros urbanos, principalmente as grandes cidades. E a gente tinha esse desafio de digitalizar essa gestão do patrimônio arbóreos. Eles foram muito assertivos no sentido de contribuir para o projeto, para que ele andasse dentro desse desenvolvimento ágil. Eu acho que a gente selou uma parceria muito legal que tende a ir... O nosso projeto já foi premiado pela Câmara dos Vereadores de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo. Como empresa filha da Unicamp, a Beauty Box soube bem tirar proveito da rede de contatos do grupo. Um dos primeiros grandes contratos surgiu com o apoio da universidade, como conta Daniel Brajion, ex-aluno da Unicamp e CEO da empresa. O primeiro projeto com uma grande empresa veio através de uma oportunidade da Inova. Então a Ambev procurou a Inova, buscando uma startup de desenvolvimento de software para um projeto de inovação. A gente concorreu com diversas empresas, conseguimos a oportunidade. Foi um projeto muito grande, foi quase dois anos de projeto. Começou com um projeto para gestão de um evento dos sócios, acionistas da Ambev. E isso foi crescendo realmente por um projeto, quase uma rede social corporativa. Muito visando a questão de comunicação institucional e gestão de eventos. A empresa, que começou pequena e apenas com seus três sócios, tem como um dos pontos altos a flexibilidade nas áreas de atendimento. Um dos segredos para o sucesso está na multidisciplinaridade. Hoje a gente tenta aplicar desenvolvedores, analistas, testers, designers, todos integrados com o objetivo de atingir a meta do projeto. A empresa filha da Unicamp já completou seus primeiros seis anos de existência e agora foca no futuro. Um dos desafios da Beauty Box está justamente no desenvolvimento de um laboratório de inovação. Recentemente a gente inaugurou um novo braço de atuação da Beauty Box, que é o laboratório de inovação, que é a gente vivenciar o contexto e o dia a dia da empresa, ouvir todas as áreas da empresa, centralizar e organizar todas as oportunidades que a gente encontra que a tecnologia pode otimizar os resultados do negócio do nosso cliente. Então, nesse processo de ouvir, centralizar, organizar todas as oportunidades que o negócio do nosso cliente tem para otimizar os resultados, a gente cria um processo contínuo de transformação digital nas empresas. Com um boom de empresas e startups que fornecem aplicativos e softwares, é preciso buscar vantagens competitivas. Empreendedorismo foi um ato de coragem que a gente tomou, mas a gente tinha muita certeza de duas coisas que a gente não queria fazer. Uma era como a gente ia enxergar o contexto dentro da empresa, então a equipe. A gente não queria enxergar a colaboradora como recurso, como máquina. E a outra coisa seria como a gente enxergaria o contexto externo da empresa dos nossos clientes. Então a gente, desde o início, se propôs a não enxergar a cliente como número. A gente costuma brincar com os clientes que a nossa principal missão é não entregar o que ele está nos pedindo. Então se propor a ser meramente um prestador de serviço. Quer conhecer mais sobre a empresa e os serviços oferecidos? Acesse o site www.beautybox.com.br